Salve, salve, amigos do Astronomy em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos entender o fenômeno da luminescência atmosférica. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal, e devido ao relativo sucesso do vídeo do Edwin Hubble, onde eu narrei em português em cima de um Hubblecast que foi feito sobre a vida dele, eu resolvi trazer esse outro vídeo aqui para vocês. Agora, em vez de ser Hubblecast, é um Exocast, que é um programa do Exo, do Observatório Sul-Europeu, onde eles fazem a mesma coisa. Eles fazem uns programas especiais muito bem produzidos. Eles distribuem isso na internet, no site deles. Então, eu peguei a transcrição, traduzi, e vou narrar aqui em português para vocês em cima do vídeo, para a gente entender melhor o que é esse fenômeno chamado de luminescência atmosférica, ou em inglês, Air Glow. Então, eu vou mostrar para vocês aí o vídeo. Na verdade, não fui eu que fiz, obviamente, né? Acabei de falar. Foi o pessoal do Exo. E eu só darrei, coloquei uma musiquinha ali, dei uma editada em algumas coisas para ficar um vídeo legal para vocês, dinâmico e trazendo aí um conteúdo bem interessante. Vocês me dizem o que vocês acham desse tipo de vídeo, porque se começar a fazer, assim, sucesso, como está fazendo, como fez o do Hubble, espero que esse aqui o pessoal goste também, eu vou tentar, pelo menos uma vez por semana, trazer um conteúdo dessa maneira. Ou seja, pegar um programa desses, ou o Hubblecast, ou o Exocast, e vou narrar em cima, fazer, editar, colocar uma musiquinha ali, para deixar um negócio legal, e vou trazer esse tipo de conteúdo para vocês. A grande vantagem é que é um material muito bem produzido, e eles disponibilizam, né? Isso aí, para a gente poder estar distribuindo, para a gente poder estar divulgando. Então, é bem interessante esse tipo de material. Vocês me dizem aí. Se gostarem, vai virar um quadro semanal aqui no canal. Então, fiquem aí com o programa, com o Exocast, e depois a gente volta para bater um papo. Observatório de Lacia, no Ezo, em uma noite sem lua, dentro do deserto de Atacama, no Chile. Deve ser muito escuro, mas estranhas cores em verde e vermelho podem ser vistas brilhando no céu. O que são esses brilhos misteriosos? E por que eles parecem estar ficando cada vez mais frequentes? O Sol está constantemente banhando a atmosfera da Terra com radiação em diferentes comprimentos de onda. Luz solar ultravioleta destrói as moléculas de oxigênio e nitrogênio durante o dia. E isso desencadeia uma cadeia de reações químicas complexas. Como resultado, novas moléculas como ozônio são criados. Quando a noite cai, algumas dessas moléculas participam de novas reações e colisões, levando-as a emitir luz. Esse processo é conhecido como quimio-luminescência. O resultado é visto no céu noturno como um lampejo misterioso, um efeito chamado de luminescência atmosférica. Com a olho nu, as cores dessa luminescência são invisíveis. Mas fotografias sensíveis de grande angular mostram os finos reflexos verdes ou avermelhados desse fenômeno. Às vezes, a luminescência parece ser apenas um leve toque de cor no horizonte. Mas também pode ser uma mistura variada de formas coloridas. A camada verde de luminescência fica a cerca de 100 km acima do solo. Aqui, ela é vista a partir da Estação Espacial Internacional. Mas há também um tom avermelhado muito mais fraco do ar luminescente em altitudes de 150 a 300 km. A extensão, a cor e o brilho da luminescência variam com o tempo e lugar. E são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, o brilho vermelho tende a ser mais brilhante no início da noite. Em torno da meia-noite ou mais tarde, pode ser muito fraco. E Serro Paranal, lá do VLT, parece estar localizado abaixo do que é conhecido como a Anomalia do Atlântico Sul. Aqui, o campo magnético protetor da Terra, que evita que partículas atinjam a superfície, é reduzida e mais partículas do Sol atingem a atmosfera. Isto pode levar à mais brilhante luminescência atmosférica. A luminescência também pode aparecer em formações estranhas, chamadas de onda de gravidade. Elas são formadas por camadas alternadas de pressão de ar que podem crescer em altura à medida que o ar afina. Nós compreendemos o que causa a luminescência, mas por que estamos vendo mais e mais disso em fotos tiradas em locais do ESO no Chile ao longo dos últimos cinco anos? A luminescência tem se tornado mais comum? Poderia ser causada por alguma mudança global em padrões climáticos? A resposta não é clara. O rápido e recente desenvolvimento de câmeras digitais parece desempenhar um papel permitindo captação de detalhes mais fracos no céu noturno com mais frequência. Mas câmeras idênticas têm revelado dramaticamente diferentes céus a apenas algumas semanas de distância. Com a luminescência é desencadeada por radiação ultravioleta emitida pelo Sol, mudanças na atividade solar podem ter um grande impacto sobre o brilho da luminescência. Os ciclos solares alteram através de períodos de baixa e alta atividade a cada 11 anos e estava ativo nos últimos anos. Esta, ao que parece, é a principal razão para o recente aumento da luminescência. O mais recente ciclo de alta atividade solar coincidindo com a fotografia digital mais sensível forneceu o nosso primeiro olhar detalhado sobre esse estranho fenômeno. A luminescência pode ser bonita e fotogênica, mas também afeta observações científicas. Certos tipos de luminescência dão origem a padrões de fundo em imagens do infravermelho próximo, do telescópio vista, à medida que as estruturas da luminescência se movem entre as exposições. de uma forma ou de outra, ela é uma característica da tela celestial sobre os locais do ESO. Mesmo em um dos lugares mais escuros do planeta, o céu nunca está completamente escuro. É isso aí, pessoal. Esse era o programinha que eu queria trazer para vocês, o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês. Então, vocês viram aí toda a problemática da luminescência atmosférica. Embora seja um fenômeno super bonito, ele é um fenômeno que tem prejudicado as observações, principalmente aquelas que são feitas no comprimento de onda do infravermelho. Então, e fica aquela dúvida, né? Por que será que tem saído tanta imagem da luminescência atmosférica? Por que tem aparecido tanto? Será que é um efeito do sol que está mais ativo? Será que são as câmeras que têm se desenvolvido tanto que agora elas conseguem registrar esse fenômeno? Será que é uma combinação dos dois? Então, fica aí essa indagação, fica aí algo para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Digam aí com sinceridade, porque se gostar eu vou trazer toda semana um conteúdo desse tipo para vocês, com algumas edições ali, uma musiquinha aqui e tal, e narrando em português em cima para a gente ter esse conteúdo aí em português. Eu acho interessante, são fenômenos aí que todo mundo que gosta de astronomia e que acaba lendo sobre astronomia ou vendo alguma imagem, é interessante saber para quando você vê uma imagem, você saber ali caracterizar os elementos que aparecem nas imagens e não ficar ouvindo algumas besteiras por aí. Então, esse brilho existe, esse brilho tem uma causa, tem certas consequências e a gente precisa entender direitinho o que é isso. Então, tá aí, foi esse vídeo aí sobre a luminescência atmosférica. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora nele, no meio dele, com vontade para que esse vídeo ganhe relevância e seja divulgado para cada vez mais pessoas. Quanto mais pessoas quiser aprender sobre astronomia, é mais legal. a ideia aqui do canal é difundir mesmo a astronomia para ver se ela vira algo assim popular para que possa o pessoal dar a devida atenção a essa ciência que a gente gosta tanto. Umas pessoas já comentaram ali que nem sabiam que tinha tanto assunto assim de astronomia. Essa é a minha ideia com esse canal, é mostrar que cada dia a gente pode trazer um vídeo diferente falando de um tema diferente, de um tema interessante sobre astronomia e quem sabe isso vai despertar nas pessoas um interesse maior. Esse que é o grande objetivo aqui. Então fica aí essa mensagem. Então tapa no dedão para ajudar com isso aí. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal e gosta de astronomia, se inscreve aí no canal porque você vai ser notificado quando tiver vídeo novo. E aqui tem vídeo de astronomia quase todo dia. Eu estou conseguindo manter a frequência de, pelo menos durante a semana, postar vídeos. Espero manter essa frequência. Então se inscreva aí no canal que você vai receber todo dia uma notificação lá falando que tem um vídeo novo aqui no Space Day TV. E deixe aí nos comentários sugestões, críticas, temas, qualquer coisa. É o espaço livre, é o espaço de vocês. Escreva o que vocês quiserem. A gente vai conversando. Todo debate é válido. Toda discussão é válida. E é isso que faz a gente motivar aqui para vir aqui gravar mais vídeos. Então tudo isso que vocês fazem é bem pouco para vocês. mas para quem produz conteúdo tenha certeza que é muito importante porque é isso que traz motivação da gente poder voltar aqui e gravar cada dia um vídeo diferente, cada dia um conteúdo diferente para vocês. Então vamos junto, cada um fazendo o seu papel para a gente injetar aí doses cavalares de informação contra a anemia na divulgação científica e aqui no nosso caso principalmente na divulgação astronômica no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí